Isso, isso mesmo, tem que colocar para o leitão, ótimo, beleza, isso, olha aqui, isso, ótimo, falta mais 10, né, é 20, né, eu sei, eu só estava 20 anos, ah, tá, porque a gente está perguntando, só tem que colocar para o leitão, ficou tudo, tu fez? Braço esticado, meninos, é difícil, né, Pedro, não é braçada não, hein, bora, cabeça, cabeça,